Sou sempre grato a Deus pelas oportunidades que me dão. A gente acreditou até o final e é o que eu sempre falo para os meus companheiros no dia a dia que acreditar sempre. Então o motivo também da emoção foi que durante dez meses eu fiquei num período de recuperação de uma lesão muito grave. E quando eu aceitei vir para o Palmeiras foi aceitar vir para ser campeão e eu sabia que ia chegar num clube que briga por títulos e ganhar três títulos em oito meses é muito importante para a minha carreira. E sou só grato a Deus por tudo isso e também meus companheiros que me aceitaram e me receberam de uma forma muito boa aqui dentro do clube. A gente está sempre preparado, o professor vem falando que temos que estar todos nós preparados porque a oportunidade vai chegar. E durante o treinamento eu venho me dedicando muito, todos sabem. Não só eu, mas o grupo todo se dedica ao máximo no dia a dia, isso que ele cobra pra gente. Então é uma oportunidade que todos nós vamos ter. Então quando eu tive ali no jogo a oportunidade de eu entrar e entrar apilhado a mil por hora foi que me deu esse gás ali no final para poder sustentar o placar final ali que foi 4 a 0. E quando eu entrei estava 3 a 0 ainda, tive a oportunidade de entrar num jogo decisivo. E primeira final que eu disputo em campo, então é importante demais para mim. E é o que eu falo, no dia a dia tem que trabalhar muito forte para poder quando chegar dentro de campo fazer o que a gente vem fazendo no treino. A ansiedade, a vontade de estar em campo é sempre grande. Quando eu tive a oportunidade de jogar pelo Flamengo e Libertadores eu saí vendido para o Mônaco. E quando eu voltei para o Brasil no Santos eu classifiquei com o time para Libertadores e voltei para Europa novamente. E hoje estou tendo a oportunidade de estar aqui disputando a Libertadores com o clube da grandeza que é o Palmeiras. E amanhã quem sabe ter a oportunidade, a ansiedade é grande, a preparação mental e concentração total é grande. É chegar amanhã e ter a oportunidade de dar o meu máximo como sempre venho andando. É, tudo vale. Hoje, como eu venho sempre pensando nesse jogo contra o São Paulo, eu fui no ônibus e falamos Pô, isso um dia vai acabar, a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento. Então é cada viagem, cada jogo, a gente tem que aproveitar como se fosse o último porque quando acabar a nossa carreira a gente vai sentir falta como muitos sentem e comentam com a gente. O Roberto mesmo no estádio estava comentando que é para aproveitar cada segundo porque isso é bom demais. Então é desfrutar dessa viagem que tem durante o ano e desfrutar da melhor forma possível para poder chegar leve dentro de campo. Música Música